E aí, cambada de gente feia! Aaaaah! Mano, hoje o vídeo tá muito louco, mas antes do vídeo começar, eu queria só indicar um site aqui pra vocês, que é a e-bonus, cara. Eu simplesmente amei esse site aqui. Pra você aí, pobrezinho que não tem dinheiro pra comprar jogo, com esse site aqui, você consegue ganhar CS, BF1, GTA V, Rocket League, Minecraft, RP no LOL. Mano, muita coisa, de verdade. Como que funciona o site? Você vai acumulando moedas no site, pra no final trocar por algum jogo. Como você ganha essas moedas, meu querido amigo? Eu explico agora. Primeiro você cria a sua continha no site, é rapidão. Daí você clica em EARNICOINS. Tem como você ganhar moedas dando um like na página deles, seguindo eles no Twitter, se inscrevendo no canal deles, seguindo eles na Twitch. Dá pra você ganhar essas moedas assistindo vídeos, cara. Você também pode ganhar moedas instalando aplicativo no seu celular, respondendo questionário. Cara, é uma coisa tão básica, que faz você ganhar moeda e no final você troca por jogo. Isso é muito foda. Primeiro o link aí na descrição, o site da E-Bônus, pra você que quer ganhar jogo grátis e muitas coisinhas aí. Recomendo, demorou? Ai, mano, eu não quero gravar isso, véi. Eu não quero, eu não quero. Boa noite, meus queridos amigos. Tudo bem? Comigo tá tudo bem, mais ou menos, na real, né? Porque... Toda vez que eu gravo esse vídeo aqui, eu choro. Mais um vídeo aqui, analisando o vídeo dos inscritos. Já deixa seu like aí e se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. Eu podia tá matando, eu podia tá roubando, mas só tô pedindo pra você ver meu canal. Pra eu não ficar pistola. O dia que eu peidei na catequese, pensa na minha situação de peidão na catequese. Aonde que isso é vergonha, cara? Você pode peidar onde você quiser, mano. Peida mesmo, mano. Vê meu canal, eu te dou um traquinas. Olha só a sua cara, mano. Ó, já tá valendo. Lembra do papai? Caralho! Tá, porra. Ela riu em dois segundos. Meu Deus, deu um guspão no moleque, mano. A mina tá de costa, mano, pro vídeo, mano. O vídeo é pra que lado? Analisa meu canal, macho. Acho, acho, acho. E hoje, eu vou falar pra vocês aqui o dia que eu fui expulso da festa. De uma festa. Mas bora começar aqui. Mano do céu. Eu tenho uma agonia tremenda nisso, cara. Olha pra lente da câmera, cara. Eu aposto que você tá olhando pro visor. O visor da câmera que você aparece, que você tá se vendo. Isso dá uma agonia do caramba você passar o vídeo todo. Então, galera. O nananã. Nananã. Não, vocês vão falar que eu tô exagerando, mas olha isso aqui. Galera, eu já quero pedir a vocês que deixem o seu like aí, que vai faltar nesse mundo do canal. Me sigam no restante. Porra, olha pra cá, pra frente, ô. Cossete. Cossete. Quem também nunca é escolhido da Upi. Vê meu canal Seu Sem Mãe. Vamos ver. Agora eu tô vendo seu canal, tá vendo? É só insistir que eu vejo, porra. Olha essas thumb, cara. Que que é isso? Que que é isso? Oi, tudo bem? Olha esse chiado. Cara, primeiramente eu peço porque, é, você veja esse vídeo até o final, porque eu tô falando a mesma coisa. Mano, vai se fuder, né, mano? Puta que pariu! Vai se fuder! A pessoa fica me enchendo o saco. Ô, Caíque, você nunca vê meu canal. Pro cara fazer uma porra com um chiado desgraçado. Ó o Minecraft dele a 2 FPS, mano. Pelo amor de Deus, não dá pra assistir um vídeo assim, cara. Principalmente com barra preta, mano. E 2 FPS no vídeo, véi. Se o seu PC não roda Minecraft, grava um jogo que o seu PC rode, cara. Vê se eu gravo o jogo que tá lançando agora. Eu gravo? Não. Por quê? Porque o meu PC não roda. Mas também eu não insisto. Mano, analisa meu canal, por favor, véi. Anderson Lipsy. Vamos ver o canal do Anderson. Que que é isso, mano? Que banheiro é esse, véi? Ai. Que banheiro é esse, maluco? Você colocou uma foto de estadióculos, parecendo um mosquito. Veja meu vídeo ou você irá morrer em um mês. E aí, galera? Que quem fala é a Melody. Salve! Ai, caralho! Que porra é essa? Puta que pariu, mano. Caralho! Você tá louco? Eu pensei que eu gritava no começo dos vídeos. Esse vídeo é tão estranho. É, vídeo estranho. Estranho é porque você quase me deixou surdo. Filha da... Ela tem 36 quilos. Só de mama. Só de... É a tua mãe? Eu adoro piada de mãe. Foda-se, eu adoro. Próximo canal, King Zoeira. Hoje a gente vai fazer sem camadas aqui, ó. De camisinha aqui, ó. De camisinha. Hoje eu tô... Hoje eu tô que tô, caralho. Você vai te começar a ter semelhante. Amigo. Ô, amigo. Ô, amigão. Por favor, né, cara? Faz vídeo decente! Quer fazer camadas de camisinha, mano. Olha lá! Tem um trilhão de vídeos, porra! Faz um vídeo legal! Minha mãe não me ama. Ela disse que vai me colocar no orfanato se você não ver meu canal. Pois você vai! Desgraçado! Que você apodreça no orfanato! Analisa a desgraça do meu canal. O cara tem a foto do Ximbia. Desafio do JTN Gamer. Cheguei um cara e pergunte se ele quer ver seu pau. Aí, quando ele falar alguma coisa, você tira o pau do bolso. Então, vamos lá pro desafio. O senhor quer ver meu pau? O senhor quer ver meu pau? É pau de ninguém? Você é doido? Poxa, mas por que? Tá feio de coma? Não, mas é aqui, ó. O que eu achei, ó. Ô, esse... Não é pau, não. É feio. Eu tenho achado no chão. Porra de vídeo é esse, velho. Kaique, seu gostoso. Vê o meu canal. O canal do Cremouzo. Hum, Cremouzo. Carga pesada ao som de iCarly? Meu Deus do céu! Analise meu canal, Minota Senpai. Vamos ver o canal do Johnny. Eu achei legal. Porém, eu achei que você ficou muito nessa tela aí, tá ligado? Eu acho que devia ter mais cenas e tal. Parar de ver esses vídeos de criança, carai. Vê o meu aí. Vamos ver o canal do Cauê, né? Filmes na vida real. Vamos ver isso. Vamos tomar na caixa? Toy Story. Toy Story 2. E ninguém viu meu braço ali no espelho. Oh, tem aquele toddy, mano. Toddy? Toddy. Nescau. Toddy é bem melhor. Que bicho. Você não chamou nesse caso de bicho. Caralho. Guerra Civil. Só que você é o Capitão América. Então, doutor, eu tô com um problema. É que eu tô com uma caganeira. Eu acho que eu vou num outro lá porque você é muito estranho, cara. Doutor Estranho. Nossa, sério. Cara, eu curti o seu vídeo. Achei da hora a ideia dele. Não sei se foi o original. Não sei se já fizeram um vídeo assim. Mas, eu gostei. Eu achei da hora. Dois meses atrás, três meses atrás. Tem que postar mais, malucão. Que porra. Passa no meu canal, Kaique. Vixe, o maluco tá bravo, hein, mano. Inscreva-se. E aí, galera do YouTube. Nesse trailer, eu não tenho muita coisa pra falar. Ah, vai dar o cu, cara. É. Eu até que sou um cara bem legal. Gosto de música. Não vou te esperar. Aonde quer que eu vá. Ai, meus ouvidos. Eu tava te achando legal até você cantar, maluco. O céu vai brincar de carrinho. Pelo amor de Deus. Beleza, vamos ver aqui mais um. Canal Danilo. Danilo, você é bom, né, cara? Se for. Olha os envios do maluco. Adolf Hitler fala sobre judeu. Discurso nazista. Discurso de Hitler. Trabalhadores. Moleque. Você é nazista. Vai no meu canal, seu merda. Merda é sua mãe que te fez. Analisa meu canal, por favor. Isa Granja. E no vídeo de hoje, eu vou estar trazendo aqui um vlog diferente, que vai ser eu trolando uma amiga minha aqui. Eu vou pegar um copo de água e vou jogar nela. Ela tá dormindo lá na sala. Que trollagem, hein? Que merda é essa, mano? Sério. Qual é o seu problema? Parabéns pela trollagem. 5 likes para eu gravar outro rico versus pobre, beleza? Primeiro, o rico, brincando com seus brinquedos. Agora, galera, nós temos o pobre. O que que eu tô vendo, Jesus? O que que é isso? O que que é isso, senhor? Me ajuda, Perry. O que que é isso, Perry? Eu não consigo entender. Assiste o meu canal desgraça, ok, rebelo? Olha aqui, seu arrombador. Na moral mesmo, ó, pra mim já acabou, já é. Você só vive nessa porra desse celular, você não me dá atenção. Pra mim já chega, já chega. Eu quero que você vá pro inferno. Ó, acabou tudo. Acabou tudo. Já é? Tá terminando comigo? Tô terminando mesmo. Por quê? É sério que tu não vai chorar? Não, que você não vai chorar. Você não vai nem pedir desculpa. Arpa a porra também, ah, se arrombar, caralho. Meu Deus do céu, cara. Eu sou frio, você entendia que puta que eu pariu. Eu não ia passar a mão, mano. Não liga pra essa mão. Ela quis transar com o três, deu hemorragia no cu. Liga pra essa... Você tá bem? Tô de boa, tô de boa. Ah, então eu partiu. Ok, Reiberto, que é nossa. Cara, eu gostei do seu vídeo. Eu acho que você corta o zinho bem na hora certa, assim. Kaique, vê meu canal, pelo amor de Deus, cara. Ó a cara do cidadão. O avatar do cidadão. Ele tirou uma foto, tipo, do lado do PC. Ô mãe, tira uma foto aí, do lado do meu PC aqui. Top 10 canais brasileiros, vamos ver. Hoje eu vou falar os top 10 canais brasileiros que eu gosto. Começando, top 10, começando pelo Felipe Neto. Felipe Neto eu gosto dele porque ele fala coisas abertas, não se importa com... Ai, mano do céu. Caso você queira que eu analise o seu canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aí no vídeo. Só nesse vídeo. Ô desgraçado, tem gente comentando em todo vídeo que eu posto. É só nesse vídeo aqui. Analisando o vídeo dos inscritos. Você comenta pra eu ver seu canal, demorou?